Super promoção de botas em couro legítimo aqui da Progresso, tá? Vou passar pra vocês a numeração que nós temos disponíveis. Essa é na 34, 37, 38. A forma dela é pequena, tá? Então, tem que pegar um número a mais. E ela é maravilhosa daqui, ó. Tem o zíper do lado. Essa daqui eu vou ter na 39. É um coturno. Tem zíper do lado. Olha essa marronzinha, que linda. Essa no 33 e 39. Essa daqui, no 39. 40 e 30. Duas no 39. Gente, o precinho delas, ó. Essa daqui era de 259. Essa de 269. Essa de 249. Essa daqui também, ó. 259. Elas estão por 99 reais à vista. Se for pra parcelar, a gente parcela no cartão de crédito. Em até três vezes. Daí ela sai o valor de 115 reais, tá? Olha essa que linda. Essa tem um no 4 e tem um no 6. E essa preta aqui, gente, ó. Ela era 300 reais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E ela tá por 99,99, tá? Essa tem um no 40, no 7 e no 9. Mas ela vai calçar um 9, um 8 e um 6. Então, aproveitem. O desconto é até durar o estoque. 6, reached 2, André. Deixa eu manter todos os momentos pelo Knight só. E aí, gente, ó.